Fala família, Alex Sobbs na área e hoje mais um vídeo no canal, vivendo na Europa, isso mesmo, mudei o nome do canal, que foi, não pensei, não consigo fazer um vídeo, vocês querem participar do vídeo, você quer participar do vídeo foi? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre contrato de trabalho e recibo verde, qual a diferença, qual o melhor, na minha experiência até agora, o que foi melhor, eu tenho experiência porque eu comecei trabalhando com o recibo verde, vou dar um resumo bem rápido, cheguei aqui querendo contrato, procurando fábricas, restaurantes, entre outras coisas e não conseguia contrato, porque muitas empresas para conseguir contrato, você precisava ter uma manifestação de interesse através de contrato, mas como é que eu ia conseguir uma manifestação de interesse através de um contrato, se ninguém me contratava porque eu não tinha uma manifestação de interesse com o contrato, porque aqui tem dois tipos de manifestação de interesse, a do artigo 88 e o artigo 89, artigo 88 com o contrato, artigo 89 com o recibo verde, eu não tinha nenhuma das duas até então e não consegui trabalhar, pra quem não sabe que você tem muito trabalho, mas só que quem está chegando agora, que precisa começar a trabalhar já, que vem com dinheiro contado, tem família no Brasil, esperar as empresas te chamar é um tiro no escuro, porque é no mínimo de 5 dias para elas te chamarem até 30 dias, tem empresas que demoram bem mais e algumas fazem contratações para, vamos dar exemplo, ah faço o processo seletivo agora, mas você vai começar a trabalhar daqui a 3 meses, eles só querem garantir um funcionário na época que eles querem, e eu não podia esperar tanto, é tanto que eu demorei um mês para conseguir o trabalho de recibo verde, foi lavagem de carro através de um amigo no Brasil, que tá aqui, eu consegui convencer, porque consegui não, eu vi as vantagens e veio pra cá, show de bola, tá aqui até agora, e resumindo, trabalhei quase um ano como recibo verde, tinha vantagens no começo, porque eu podia fazer quantas horas eu quisesse, até então eu não tava cobrando imposto, então eu tacava o pau a fazer hora, eu tacava o pau a hora essa, hora essa, então isso tava valendo porque eu precisava muito da grana urgente, entendeu? Então, caso que, sendo que no contrário eu não ia conseguir fazer isso, no contrato eu ia ter lá as horas obrigatórias, podia fazer a hora, mas ia depender da empresa se ela quisesse, esse na lavagem de carro sempre precisava, sempre tinha carro pra lavar, eu sempre tava com disposição. Então, a partir daí eu fui pra uma fábrica, eu fui trabalhar numa fábrica, aconteceu algumas coisas, então eu resolvi sair do recibo verde antes de acabar meu tempo de isenção, que você tem um ano de isenção do recibo verde, o que significa isso? Durante um ano você não vai pagar imposto, você não ultrapassar o teto, um x teto, eu não ultrapassei, então eu não paguei imposto. Após um ano você começa a pagar um imposto mensal, e aí acaba não compensando, porque eles são obrigados pela lei, toda empresa que contrata o recibo verde é obrigada a lei de pagar de acordo com o salário mínimo. Mas só que a diferença é que as empresas que têm contrato e pagam salário mínimo, elas te dão subsídio, te dão subsídio de alimentação, te dão subsídio de férias, te dão subsídio de natal, te dão férias, né, você pode tirar férias, mas o recibo verde não tem, um trabalhador não ganhou, é tipo o MEI no Brasil, né, então, no recibo verde quando começa a cobrar imposto, acaba não compensando, não, 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 dependendo do valor que eles te pagam, se eles forem equivaler, é, comparar o salário mínimo e querer só bater para igualar o salário mínimo, você fica perdendo nos benefícios, porque os benefícios do contrato fica lá em cima, além de poder tirar férias, claro. Outras vantagens, você é bem visto em instituições financeiras, arrendamento, o senhorio quando perguntava, você é recibo verde o contrato? Se eu falo, recibo verde, a pessoa vai fazer uma carafeia, porque não tem estabilidade, a qualquer momento, a pessoa que te contratou, ela pode romper, ela fala assim, tchau, vou contratar aqui, é fácil de romper, tem uns contratos que apenas 15 dias de aviso você tem, entende? Imagina o recibo verde, e até mesmo dentro da empresa o recibo verde é mal visto. Então, voltando ao papo que eu estava, 15 dias eu fiquei numa fábrica, segunda, sexta, sábado e domingo se eu trabalhasse, ganhava hora extra, adicionava no turno, era por turnos, eu estava no turno da tarde, era um turno bom, eu trabalhava 7 horas e 20, mas aí vem a questão que era só 30 minutos de almoço e 10 de intervalo, o primeiro intervalo era de 10 minutos, depois vem o intervalo de 30 minutos. Era meio desgastante, mas só que estava compensando mais com o recibo verde, era de segunda a sexta, e a empresa geralmente faz um contrato de 6 meses, o que significa isso? A cada 6 meses tem uma renovação de contrato, após 3 renovações você se torna efetivo. É que no Brasil tem um tempo de experiência, aqui o tempo de experiência é só, no mínimo, até agora, eu só presenciei relatos de pessoas que tiveram contrato de a cada 6 meses. Um exemplo, o meu contrato, o meu contrato é um período de 4 anos, que é a licitação da empresa, para trabalhar com a Câmara de Porto, e após 6 meses no meu contrato, eles não me mandam embora, eu tenho o direito de eu cumprir o aviso e mandar embora, se eu consigo cumprir esses 6 meses, após esses 6 meses eu me torno efetivo, o que significa isso? Agora é só até o final do contrato, eu vou ficar até o final do contrato, é garantido eu trabalhar 4 anos nessa empresa, então depende de empresa para empresa. E a maioria faz de a cada 6 meses, entendeu? Para após esses 3 contratos de 6 meses, você se torna efetivo. Enquanto você não se torna efetivo, você tem a possibilidade de, no final desse contrato de 6 meses, ser mandado embora. Claro, isso pode acontecer, mas é que é bem difícil, é raro isso acontecer. Eu já vi muitos funcionários ruins, que acabam sendo efetivados, porque pela falta de funcionários, pela falta de pessoas, pela falta de mão de obra, e voltando ao assunto, aqui tem essa facilidade do contrato, tanto se você fica estado, porque são contratos longos, de 6 meses a cada 6 meses, entendeu? E é difícil alguém romper, agora o recibo verde já não, o recibo verde é muito fácil, muito fácil. Atualmente eu estou trabalhando como um ajudante eletricista, um ajudante eletricista de segunda a sexta, tem horário comercial, das 8h30 às 17h30, só tem vantagens, entendeu? E quando coloca na mão nosso contrato, o tempo que eu tive esse bobejo, a única vantagem é que eu consiga fazer horas demais, só que agora eu não quero trabalhar o tanto que eu trabalhava antes. Ficar 12 horas trabalhando, 11 horas trabalhando, no passado dia ela vem no carro, eu vim para cá para buscar a família de vida, então eu não vou me matar trabalhar, é porque eu estou diminuindo o meu ritmo, eu continuo, sabe, domingo trabalhando no meu oeste, eu continuo, não, parei, agora só trabalha domingo, eu venho diminuindo aos poucos, por quê? Eu já estou conseguindo ter uma estabilidade aqui, e aos poucos eu sigo ajuntando uma grana, vamos conseguindo conquistar as coisas, e poder conquistar o que eu mais quero, ok? Estabilidade para poder viver tranquilo, o que é viver tranquilo? Parar uma conta sem me preocupar, poder em um domingo passar com os cachorros sem me preocupar, não precisar trabalhar só no domingo, não ficar precisando fazer extra, 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 por isso que eu estou focando na minha carreira de eletricista, eu estou estudando, estou trabalhando, estou aprendendo o máximo, e estou gravando um vídeo para vocês. Então resumindo agora, para não ficar tão grande esse livro, quando eu coloco na balança as duas experiências que eu tive, não tem como compará-lo. Então, eu na situação que estou, o contrato, eu valorizo mais o contrato, entende? Agora, tem pessoas que precisam receber o vejo, e eu não julgo, mas eu acho meio que tem muitas desvantagens, mesmo você recebendo mais, e na minha opinião tem que ser um valor muito acima para compensar. Conclusão de tudo é que no final das contas, se você for comprar com o contrato de trabalho, ele recebe o verde, não compensa você ter um recebo verde. nos padrões comuns, agora se você trabalha e ganha muita grana com o recebo verde, e se desconta o IRS mesmo assim, fica acima do salário mínimo, está compensando. Se você consegue tirar férias e não afeta o seu dia a dia, está compensando. Se você consegue separar uma grana para o superfírito de Natal, você mesmo faz, está compensando. Agora, se você não consegue fazer nada disso, não vai compensar. Então, na minha opinião, no meu caso, eu prefiro o contrato de trabalho, é o que eu estou exercendo agora, e se você quer fazer um extra, vai para o recebo verde. Aí sim, vai compensar muito. Então, está aí a minha dica, o contrato de trabalho, se eu traficar, não conseguiu nada, não conseguiu nada, não conseguiu o contrato, cai no recebo verde, é a porta mais fácil de você conseguir trabalho. Ponto turístico, onde tem turista, muito turista, tem emprego, aeroporto vai ter, principalmente com o recebo verde. Lá, sempre que tem pessoas entrando e saindo, então, vai ser fácil conseguir um emprego precisado. E tenha paciência, se você vem para cá, e tem, consegue ter paciência, tem uma grana boa para esperar, então, procura contrato, procura fábrica, procura um emprego onde você toche, procura o contrato de trabalho. Se não tiver opção, não está conseguindo um contrato de trabalho, vai torcer do verde, mas nunca deixe de procurar contrato. Essa é a minha dica, tem gente que pode desplavar disso, se você discorda, comenta ainda, deixe aí nos comentários, porque você discorda. Se você viu o vídeo, curte, comenta, compartilha, continue acompanhando, eu vou estar soltando mais vídeos. Deixe nos comentários, o que vocês querem que eu fale, se eu falo de alguma documentação, de algum lugar. Prometo que o próximo vídeo, eu vou estar mostrando coisas interessantes. Tamo junto, até a próxima. Tchau. 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 Tchau.